A CIDADE NO BRASIL Estúpidos É verdade, eu tive que começar o jogo do início Porquê? Porque este jogo é um espetáculo E obriga-me a fazer coisas Eu subi um caminho E esse caminho levou-me a que eu perdesse o jogo Era impossível sair de lado Porque o jogo é um espetáculo Então eu tive de iniciar o jogo inteiro Para conseguir chegar aqui Pronto, mas vocês vão parar aqui Nós já passámos daqui Só que esta porta estava fechada Nós precisávamos de ir por ali Nós estamos a chegar neste botão aqui O senhor aqui está-nos a dizer que Ele disse para ir para o outro lado da base Pelos canais Rails Como é que eu posso dizer Caminhos de ferro Que levam os canais Ele leva ao outro lado da base Onde está uma equipa chamada Lambda E confiar neles Para fazer alguma coisa É... Mais simples Estes bichos chatos Vai, está ali Bem, né Bem... Mais simples Um pouco A gente vai obter Um pouco pra ficar É... Um pouco pra ficar Bem... Vamos friendentes A gente vai morrer Agora? Vamos lá? Vamos lá para sair por aqui. O yeee. Ok. Estamos a descer o caminho da nova base. Caminhos de ferro. Eu não sei controlar isto. Vamos continuar então por este caminho. Ok, isto é suposto que vamos partir por isto, não é? Tumba, leva tudo a... Eita pumba! Ok. Estamos aqui a fazer... a snickar-nos. Ok. Não sei o que é aquilo. É um cuspidor de fogo lá. Ácido lá. Suponho que é por aqui. A carregar. Ah, tá. Não tens de ser um bebezinho quando morres, tá bem? Ah, mas não tem um bot como os outros. Ok. Suponho que não é saltar assim que vamos lá. É para ali. Aqui. Ok. Deixa eu ver. Vamos para a corzinha. Set... Tchim. Já vou andar aqui. Não. Até logo! Não, 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 eu levi ali fatinho, mas a energia... Deixa lá. Prefiro continuar no caminho correto. E estamos a chegar a esta porta misteriosa. Do caminho para além. Ai, foi. Ai, não, 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 não quis isso. Estava a romper o pobre professor aqui. Oh, Vestor! Ai, tu puma! Ah, tá. O que é que ele está ali a fazer? Oh, oh, bicho! Vamos explodir aqui, ele não dá, tu puma. Oh, não fujas. Toma. Foi. Até logo. Ok. Engine testing. Eita pomba. Toma. Eita pomba vez dois. Esquecem porque estes aqui fazem double attack. Oh, bicho! Destruir antes que cresçam. Eita pomba. Eita pomba. Ok. Até logo! foi óculos se achasse por este dia até o próximo passo o tomado Hey! Hey! Over here! He's led you Outer Space Octopus! I'm alive! Ah não, foi sendo aquilo para ti. Bem, parece que aquele bicho é a minha avó, mistrado com a minha tia juntos. Porquê? Abre, eu mando... Está sempre a mexer-se. É um mexerico. Estes tipos são sneakers. Pensava que morreram com um tiro em cheiros. Diz 115 balas de shotgun. Isto aqui guarda mesmo um monte de balas neste jogo. Comprado o All5-2. Muita bala mesmo. Queria subir, queria subir só... Exato. Ok, vamos seguir este caminho. Eu gosto de esquerda. Oi. Eu não sei. O que vamos fazer aqui? Ah, nem com um tiro em cheiro. Ah, é isso. Morre. Ok. De acordo com os meus estudos... É uma ventoinha gigante. É uma ventoinha gigante. Ah... De acordo com os meus estudos... Pessoal. Ah, psst. Sou cego. Parti isso. É um minuto. É minor penis detected. Que jovem. O que são estes bicho? Existe. É um minuto. Não, não é. É um minuto. Não, não é. Fique. 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 Toma Liga essa bosta todo Só um clit Ok Acho que eu liguei a gasolina Que é para agora explodir com o tipo Provavelmente, não seria isso Vou gravar aqui Agora se calhar Vamos ter de carrar naquele botão lá em cima Estava lá ligar o combustível Vamos ver É por ali Não é por aqui Não é por aqui vai-te embora Ah esta pomba Ah o que Tipo Eu estou muito confuso Desculpa-me Definitivamente não era por aqui Podem entrar ali é? Ah nossa já percebi Já percebi Eles ouvem Não vêem Significa que se eu mandar granadas Eles vão confundir E não saber onde eu estou Vai 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 Não dá para ir por aqui Não dá Eles vão atacar a granada Eles vão atacar a mim Interessante Ah não 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 Eu acho que este tipo de granadas todas Não faço por uma Vamos agora Ah falta o power Eu atendi buscar o power Por onde será o power? Aqui foi de onde eu vi Já fui ligar o combustível Agora atendi ligar o power 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 Oh não é que é o power Oh não é que é o power Ah pô Não é verdade Um comum homem precisa gente A gente O caminho já que ele não foi Olha lá vai a granada homem Eu fui por ali Última Eu fui por ali Agora eu tenho que ir por aqui Agora eu tenho que ir por aqui só que Aqui não há nada A não ser que sejas para fazer aquele salto iluminado Talvez é fazer isso Vou gravar mesmo assim Talvez seja para fazer o salto iluminado e Iap É fazer salto iluminado Eita pomba Não Oh bicho É isso Agora dava jeito um bocadinho de vida que eu me dei meio a suicidar Puta Seja põe Eu tenho que ir por aqui Muito bom Eu tenho que ir por aqui Eita pomba Não sei se tem que ir por aqui Acabar aqui Um dos meus quemars Tem que ir por aqui Não posso estar na vía Eita pomba Não estou com essa vía Eita pomba E aí, não chora, já... Mata, 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 mata... Au! Ai, que fail... Opa! Toma, 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 rápido. Deixa pra gente ver, meu. Cura, 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 cura... Isso, cura, minha. Ah, ué. Estou de volta, pessoal. Um pequeno corte aqui. Certo. Não. Porquê que eu sou tão burro? Porquê? Diga-me. Vamos lá. Isto meio que bugou. Eu tenho de ir lá para baixo. Ah, está aqui a escada. O que é isso? Ah, pomba! Eita! Pomba! Eita! Ah, sei. O pessoal quer só luz. Eita, pomba! É que é isso aí. Ok, era suposto fazer aquilo, não era ligar aquilo. Diga-me que era aquilo. Ah, pomba! Ah, pomba! É um set-core, não tenho de adivinhar tudo. Se calhar havia dois botões. Sei lá, o que não estava a falar. Se calhar já fiz, só quero ter a certeza. Ah, pomba! 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 Tá, olha aí, tá. esta coisa é perigosa que se faça se não está ano é o pessoal não está filha da não tudo não só porque este jogo é tão idiota eu gosto de ser idiota tá bem bichos o que eu tenho que ir para lá E aí E aí Prontinho galera Já tá saindo energia dessa porra Onde é que esse cara vai? Só o mundo Eu nem nem falo É só a mona ressortir da power Puxa eu olhar pra eu Duh Eita bom É essa a escada Ah pá Adoro meu Adoro Adoro estes debug Ah o quê? O tipo não morre uma queda maior e depois uma queda Mini morre Ah não vai tomar vai tomar Não 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 Não. Não. Ah. Trinta e vida. Claro. Estou farto. É. Esta queda foi do mesmo tamanho, só que numa perco trinta de vida e numa perco cinco. Tá bem. Agora não posso levar a vida. Não. Vale. Explica-me como é que é possível neste jogo não levar a dano. Estou a pedir às vezes também. Cai de uma queda mini, leva trinta de dano. Cai do outro lado do mundo. E leva dois danos. E agora, o que é que és 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 que és. Ah, não, não é possível! Eu vou cortar o vídeo. Eu vejo-vos do outro lado desta estupidez. Até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!